Esse assunto é bem legal, mas não vamos parar por aqui, porque tem muita coisa ainda para aprender sobre esse assunto. Você pode até se questionando, será que isso é necessário mesmo aprender, já que todas as músicas tem cifra na internet? Engano seu, muitas músicas não tem na internet. Se você quiser alguns exemplos eu te dou, procura a cifra da música Era Insuficiente, do Danilo Monteiro. Ou então me passa a cifra da música O Carolina, do Need to Breed. E mais, tem muitas cifras na internet que estão erradas, ou está faltando alguma nota para ser tocado, algum acorde. Então, nesse caso, você tira a música toda sozinho. Eu vou começar a te dar um toque. Eu acredito que você tem que estudar um pouco de ditado musical. Eu ainda não tenho essa aula editada nas minhas teorias, mas logo eu vou fazer essa aula para incrementar essa aula aqui. Enquanto isso, vamos procurar a maneira mais fácil de a gente tirar a música de ouvido. A gente tem que procurar primeiro, aprender, buscar a tonalidade do campo harmônico que a música está sendo tocada. E para chegar nisso, nós temos que dividir a música pelo menos em três camadas, que são os agudos, os médios e os graves. Os agudos, é geralmente aquela região onde é tocada a melodia, como por exemplo, os solos ou o canto da música. Os médios, são geralmente onde os violões, teclados, estão fazendo a base, ou que tocam um acorde. Esse é o lugar deles, o médio. Agora, os graves, são os baixos, o contrabaixo. Ele faz como se fosse um preenchimento da música, como se fosse um bolo recheado. O baixo, dá as tensões mais acentuadas da música. O teclado te permite tocar essas três camadas da música. Dá para fazer o baixo, a base e a melodia da música. Para você ter uma noção, as vozes divididas, dá para alcançar com o soprano, a frequência de 1965,5 hertz. E a música mais grave, chega a 87,3 hertz. Já no piano, a primeira tecla executa a frequência de 27,5 hertz. E a última tecla, que é o dó, chega a 4186,01 hertz. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar só os graves e os médios. A música que eu escolhi para tirar foi Write Your History, que é da Francisca Battistelli. Vamos ver a música, então? Bom, o teclado vai ficar aqui um pouco meio atravessado, porque para a gente poder colocar aqui a letra, a letra não, o caderno aqui, e para eu poder fazer as notas aqui, que vai ser tocados os acordes, tá? Como essa aula aqui a gente vai tirar só a base, eu vou mostrar para você só a base, então. Vamos escutar então o começo da música, né? Que eu trouxe aqui no tablet. Aqui no comecinho da música, dá para a gente ver que a música começa com dois acordes, né? Quatro execuções de acordes, na verdade. Bom, vamos lá então. Então seria, vamos ver. Está mais ou menos aqui, então vamos encontrar ela aqui, vai. A gente vai ter que achar essa base primeiro, tá? Então a gente vai ter que tirar a introdução. Eu achei alguma coisa aqui entre Lá e Sol. Então a gente vai ter que ver onde que está essa introdução aí dessa música, nesse Lá e nesse Sol aí. Então, nem sempre, por exemplo, se eu bater um Lá aqui, é um Lá maior. Quer ver? Vamos experimentar com a música. Vamos ver se com a música o Lá maior vai entrar aqui na introdução. Está vendo? Nada a ver. O Sol está entrando, o Sol está ficando legal. Mas o Lá não está batendo. Então o que a gente pode fazer? Se eu bater aqui um Sol e um Lá, então eu já sei que eu tenho uma aproximação aqui, né? Dessas duas notas dentro do campo harmônico. Então eu posso procurar alguma escala que tenha essas duas notas aqui. Por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então o Sol e o Lá estão lado a lado. Então eu poderia tentar aqui um outro acorde do campo harmônico de Dó maior, né? Por exemplo, eu sei que dentro do campo harmônico de Dó, eu posso usar o Lá para fazer o Fá e para fazer o Lá menor, tá? Que vai casar bem aqui com o campo harmônico. Então vamos ver lá. Não, não está legal. Esse Lá aqui não está legal, não. Então vamos ver outro acorde. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que eu estou falando aqui só do campo harmônico de Dó, porque essa aproximação também existe em outros campos harmônicos, né? Pode existir... Deixa eu ver... Em Ré, por exemplo, Ré. Tá vendo? Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Tá? Então eu tenho aqui também. Vamos tentar o Fá, já que a gente falou de campo harmônico de Dó primeiro? Então vamos lá. Não, não está legal também. Não, não está legal não. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pensar aqui na escala de Ré, tá? No campo de Ré. Então eu tenho o Sol e eu tenho o Ré. Tá? E eu posso fazer aqui dentro desse campo, eu posso fazer o Lá maior, que eu já fiz e não deu certo, não ficou legal, que é a quinta de Ré, né? Lá maior. Eu posso fazer o Fá sustenido menor e posso fazer o próprio Ré. Vamos tentar o Fá sustenido menor, então. Será que é um acorde menor? Vamos ouvir. Não, não parece menor, ele não tem sensação de acorde menor. Então, vamos ver com o maior. Ó, já melhorou. Então é isso aqui, ó. É Ré e Sol. Pronto. Aqui a gente já viu que o acorde de Sol não bateu aqui nessa segunda parte, né? Ele bateu... Não dá porque é um acorde menor. A gente já está vendo que a nota que ela está fazendo aqui na melodia está menor. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode continuar no campo harmônico de Ré, né? E procurar um acorde menor aqui que a gente possa fazer. O Fá sustenido menor é um acorde menor do campo harmônico de Ré. O Mi menor também é um campo harmônico de Ré. E o Si menor, tá? Está no campo harmônico de Ré. Então, vamos ver se o Mi menor encaixa, por exemplo. Pronto. Agora eu quero provar aqui uma coisa pra você. Eu bati essa nota e ela saiu errada. É provável que seja o Fá sustenido. Não porque eu fá sustenido é uma nota prima aqui do Lá também. Ou do Ré, perdão. E você tem até ênfase aqui nessas duas notas aqui que a gente já vai ver que não vai casar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tem uma percepção musical. É você ouvir e saber se o acorde vai subir mais ou se ele vai descer, tá? Então, se eu bater o quê? Opa! Aqui já achei, tá vendo? Então, vamos fazer o que a gente não fez até agora. Eu sei que a intro dessa música, a intro dela, não olhe minha letra, tá? A letra não importa. A intro dela é Ré maior e Sol maior. Duas vezes. Beleza? Então, vamos lá. Agora o canto, a primeira parte do canto aqui, o canto, quase coloquei pro canto aqui, quase que você não consegue ver. Então, o canto, a primeira nota é Ré, a segunda nota é Si menor, tá? Que é a sexta de Ré. Então, agora a gente vai encontrar as outras notas, tá? Vamos ver. Eu vou dar o play aqui pra gente continuar de onde a gente tava. Deixa eu botar um pouquinho. Opa! Já chamo aqui, ó. Por que que eu já fui direto no Lá e depois no Sol? Porque eu tive uma percepção dessa música. Na verdade, se eu usar esse campo aqui do teclado, essa região aqui do teclado, vai ficar um pouco melhor pra fazer. Então, ó. Eu tô achando até que esse Lá aqui deve ser em uma inversão aqui, ó. Vamos ver. Tá vendo? Ficou um pouco melhor, né? Essa inversão aqui, ela dá uma... Vamos ver onde que tá o baixo dela aqui, né? Não dá pra gente ouvir o baixo porque tá no Tablet, né? O baixo é bem... Tá bem baixinho. Opa! Então, vamos lá. Beleza. Aqui a gente já pegou a primeira parte, então, que é Ré, Si menor, Lá e Sol. Só que o Lá aqui, ele tá com baixo em Dó sustenido, tá? E Sol. Por que que é interessante você fazer isso daqui? Eu acho que essa música aqui tem cifra na internet, tá? Mas... Eu acho não. Ela tem. Tem sim. Francisco Batistere tem. Mas é interessante você tirar porque... O que que acontece? O cara tem uma ouvida, ele de repente ouveu uma música lá errada, ouveu um acorde errado, e ele jogou na internet aquele acorde errado. Então, você confere pra ver se tá certo com a música e faz a sua anotação. Então, eu acho que aqui, ó, é duas vezes, eu acho, tá? Vamos no começo. Não mudou nada. Beleza, vamos parar aqui, porque agora eu vi uma coisa. Eu anotei aqui duas vezes, mas não é duas vezes, são três vezes, tá? E tem uma pontezinha aqui que ela usa o mesmo acorde de novo, beleza? Então, agora a gente vai ter que ir pro refrão, anotar o refrão aqui, e quais são os acordes no refrão, tá? Então, vamos ver aqui qual que é o acorde do refrão. Deixa eu dar o play aqui. Tá me achando aqui. Beleza. 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 Tá aqui, pronto. Já peguei essa parte aqui. Então, o que eu fiz? Eu ouvi aqui, né? Vamos ver. A percepção musical vai te ajudar um pouco, tá? Então, ó. Deixa eu voltar Aí você vê que aqui é um acorde menor Ela tá puxando É um pouquinho difícil de explicar isso aqui pra você no começo Porque é o seguinte No começo você vai ter que se acostumar com isso, né? Com a percepção musical Enquanto você não treina essa percepção Fica um pouco difícil, então Esse Dá pra você ver que ele tá fazendo uma Fazendo uma melodia aqui Dentro do Do De uma escala menor, né? Então dá pra você fazer Entender que aqui é menor Aí depois uma maior E a gente tem que entender que é o seguinte O Ré Ela é a primeira O primeiro acorde do campo harmônico dele Então quando eu vou finalizar pra voltar pra ele Que eu tô sentindo que a música vai voltar pra ele Eu tenho que ir pra quinta dele Porque a quinta prepara pra ele de novo O refrão então Ficou com os acordes Ré maior Sol maior Si menor E lá Tá bom? Então vamos ver se tem mais coisa nessa música Vamos lá, vamos ver ela Refrão Ré maior Tchau. Espera aí, vamos ver. Deixa eu ver esse refrão aqui de novo. Ah, tem uma passadinha aqui, ó, de Sol antes do Lá, tá? Tem um Sol aqui que ele faz uma passadinha. Então, deixa eu arriscar aqui pra não confundir a cabeça da gente. Ré, Sol, Si menor. E aí eu tenho uma passada em Sol e depois eu vou direto pro Lá. Tá bom? Então, são esses acordes aqui do refrão. Ré, Sol, Si menor, Sol e Lá. Então, vamos continuar a música. Olha só, Lá. Olha só, Lá. Pronto. 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 aqui que eu quero passar pra você seria o que? eu tirei a música esse dia, só que é o seguinte eu não canto nesse tom, eu quero cantar em outro isso aqui é muito fácil a gente começa a substituir por isso daqui o algarismo romano que é a primeira e a quarta então um e quatro aqui ó um seis seis se você não estudou algarismo romano ainda vai aprender, que é bom essa daqui ó, é a quinta tá com o baixo na sétima então você já vai saber que o baixo dela é na sétima na sétima do não, perdão é baixo na terça que é a terça dela, perdão na sétima do campo harmônico quarta né, como a gente tinha visto aqui o sol é a quarta tá se não tiver bem claro pra você assiste essa aula que eu tô deixando aqui o card pra você tá que vai ser bem legal eu vou deixar aqui nesse cantinho aqui, ó, vai aparecer aqui nesse cantinho essa videoaula fala de de campo harmônico de intervalos, tá então esses intervalos vai ser bem legal pra você entender intervalo de primeiro, de quarta, de primeiro, de sexta o intervalo de quinto com o baixo na terça dele com o intervalo de quarta e aqui é a mesma coisa um, quatro aqui é a sexta e aqui é a quarta de novo né a quarta e aqui é a cinco beleza então o que que a gente vai fazer eu vou pegar esses acordes aqui e vou fazer em outro tom por exemplo o fá qual que é o acorde o primeiro de fá é fá né eu toco em fá por exemplo então o primeiro é fá o quarto de fá é si bemol si bemol tá então agora no canto aqui o canto seria o ré o ré não, perdão o fá que é o primeiro aí o sexto de fá é ré menor o quinto de fá é dó então dó com o baixo na terça que é o mi tá o mi e aí depois eu venho faço a quarta de fá que é si bemol tá aí no refrão é o fá depois a quarta de fá que é si bemol si bemol depois a sexta de fá que é ré menor e depois a quarta e a quinta então a quarta de fá é si bemol e a quinta é dó vamos ver como é que fica ela em fá maior então aqui vai ficar melhor dá pra ver e vai 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 O que vai arise? O que vai arriver? Ai, ai, meu frio Tá? É isso aí, então. Ainda temos mais uma aula para tirar a melodia da música, mas se você tiver alguma dúvida sobre essa aula, deixe um comentário aqui que eu respondo tirando a sua dúvida. E é isso aí, essa é a aula de hoje, se você gostou, clica no joinha, compartilha com seus amigos e favorita esse vídeo numa playlist. Na próxima aula eu vou continuar tirando essa música, então se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve para você ficar por dentro das próximas vídeo-aulas. E eu vou deixar aqui essa vídeo-aula que é onde eu ensino sobre campo harmônico. E para te ajudar mais, eu estou deixando essa vídeo-aula que é onde eu estou ensinando os acordes diminutos, que pode te ajudar muito na hora de tirar aquelas notas, aquele acorde que você não identifica quando você está tirando a música. Então até a próxima vídeo-aula, espero aqui mesmo, falou, xalão xalão. Tchau! Tchau, tchau.